Depois de 20 anos dando aula de guitarra, me chamaram aqui pra mostrar o que você tem que fazer pra você tocar guitarra em alto nível. Muitos dizem que essa é uma vantagem injusta, e é mesmo. Pois o que eu fiz foi hackear o jeito que as maiores lendas da guitarra aprenderam a tocar. E a melhor parte disso é que você não precisa usar os métodos comuns. Então você não precisa nem fazer pestana, esquece modos gregos, esquece escala, esquece pentatônica, esquece método relâmpago. Isso vai te travar se já não te travou. E tudo o que esses grandes ícones da guitarra fizeram foi usar o método que eu chamo de calibragem auditiva. Você pode entender ainda hoje tudo o que você precisa fazer pra tocar músicas como Comportabilinambi, Star to Heaven, Sultans of Swim, November Rain. Aliás, que tal você saber numa tacada só, um segredo pra você já tocar umas 100 músicas ainda hoje mesmo. Você duvida? Uma vantagem injusta, simples assim. Então clica em algum botão aqui e eu te vejo lá.